Olá, meus amigos do canal! Hoje eu estou aqui, né, pra deixar esse recadinho pra vocês, pra explicar pra vocês que hoje não tem investigação. Eu acabei de chegar, o Marcelo já havia me ligado, tava na estrada, eu falei, a gente já tá chegando. E a gente chegou a tempo de postar o vídeo, porque ele falou que tava com problema no computador. O vídeo não quer subir, ele trava e não sobe pro canal. Então a gente chegou aqui, o Theo foi tentar, mas eu acho que o computador, ele tá muito cheio, sabe? Então ele não tá conseguindo subir o vídeo. E aí eu vi que já deu a hora, já é hora de postar o vídeo e nada de conseguir. Então eu preciso deixar claro aqui pra vocês que hoje não tem vídeo, mas vocês não precisam se preocupar. Hoje também nós tivemos uma situação, assim, muito triste na nossa investigação, pelo fato de que a gente foi fazer uma investigação e quando a gente tava na frente da casa da mulher que pediu pra gente fazer a investigação, aí deu uma confusão aí, sabe? Por causa do marido que não quis que fizesse essa investigação da esposa dele que foi tirar da vida. Eu não sei como ele ficou sabendo que eu tava lá ou se ele chegou na hora e a gente ficou muito, muito triste com esse acontecimento, né? Não vou dizer quem é, nada, então não tem problema de eu falar aqui. E ele falou que não quer, não quer que investigue de maneira nenhuma. E eu fiquei muito triste porque o que ela contou pra mim, eu queria muito fazer essa investigação, mas tenho que respeitar, né, gente, porque eu preciso de autorização. E como ele ainda era casado com ela quando ela faleceu e ele não quer que mexa com isso, a gente também não mexeu. É um assunto grave que aconteceu com nós, né? Já havia acontecido aí de um vizinho não deixar a gente fazer a investigação e a gente fez. Só que dessa vez foi o marido da mulher que não deixou a gente fazer a investigação. Então, esse assunto grave que aconteceu porque eu fiquei muito... Meu coração parecia que ia explodir, né? É uma coisa muito ruim quando a gente entra numa situação dessa. Então, a gente decidiu que não ia fazer a mãe também da moça, que é mãe também, não teve esse direito, ficou chorando, mas o marido também não queria, então a gente não quis caçar a confusão e a gente acabou não fazendo essa investigação. A gente foi pra outra investigação. E a gente, vindo na estrada, ficamos sabendo também desse problema que o vídeo não tava conseguindo subir. Já fiquei, assim, triste demais. Já vim chorando, né, gente? Porque eu sou chorona. Nossa, a gente não conseguiu lá fazer essa investigação. Chegamos aqui. O vídeo também não estamos conseguindo subir esse vídeo. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Não deu certo. Tem dia que parece que as coisas ficam meio atormentadas. Eu falo atormentadas porque, assim, a gente fica nervoso e parece que algo quer segurar. Não sei. Mas a gente também não sabe das coisas, né? A gente tem que entender que, às vezes, até não seja um atormento, mas sim um livramento. Agora, o vídeo não subir, né? Aí é problema no computador mesmo, tá, gente? Não consegue. O Marcelo tentou de toda maneira. O Marcelo desligou o computador, né, Marcelo? O Marcelo tá gravando aqui pra mim. O Theo tá tirando as coisas lá do carro. E ele ligou o computador novamente. Nada. Mandou o recado pra nós. Olha, nós estamos quase chegando. Chegamos aqui e ia dar tempo de postar o vídeo. Mas, infelizmente, não deu, gente. Então, mais uma vez, eu peço desculpas por não conseguir, tá? Porque eu venho aqui deixar o recado. Eu simplesmente não posto o vídeo e pronto, acabou. Vocês sabem que eu não faço isso, né? Eu deixo aqui pra vocês o recado, pra vocês entenderem o que aconteceu e não ficar preocupado com a gente porque a gente não postou o vídeo. Tá bom? E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, na próxima investigação, se Deus quiser.